É revolução, ostentação E as mina piram com os carros e com os motão É revolução, ostentação E as mina ficam loucas com os relógios e com os cordão Sexta-feira tá chegando, o rolê já tá marcado Liga na via que essas turbinas pra buscar as mina lá do outro lado Um rasante na balada, disciplina é nosso forte Oi, tem hornete, rai a brusa Tem camaro, tem veloz, ter na night pra nós é pouco Camarote tá fechado, só whisky 12 anos E as mais top do lado Zé Povinho não se aguenta, tu motua vai além Comenta com a novinha, veja só como ela vem É revolução, ostentação E as mina piram com os carros e com os motão É revolução, ostentação E as mina ficam loucas com os relógios e com os cordão Oi, as novinha sempre piram, sabem que meu jeito é assim Pra realizar seu desejo, só se for comigo hoje é no dólar de com ouro ou diamante Quem tem um já sabe que é show É mesmo que vê o Neymar de frente, castral e pra fazer um gol É revolução, ostentação E as mina piram com os carros e com os motão É revolução, ostentação E as mina ficam loucas com os relógios e com os cordão É revolução, ostentação E as mina piram com os carros e com os motão É revolução, ostentação E as mina piram com os carros e com os cordão DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho